Uma startup, empresa de inovação de Ribeirão Preto, está se destacando nas Olimpíadas do Rio. A ideia, que começou há poucos dias, já tem sido utilizada por estrangeiros que precisam de atendimento médico com especialistas que falem outras línguas. A cidade tem se tornado um polo para empreendedores da área de tecnologia. A ideia surgiu há poucos dias, na cerimônia de abertura das Olimpíadas. Raúl, que já precisou se consultar com um médico na Tailândia, se lembrou da dificuldade de achar um especialista que falasse inglês ou português. A experiência se tornou um site. Em alguns dias, o Dr. in Rio se tornou uma forma de auxiliar os turistas de outros países a encontrar atendimento em sua própria língua. As consultas têm preços mais baratos do que os valores de atendimentos particulares. E o médico vai até onde o turista está. Em menos de uma semana da ideia que originou o site, 54 médicos já se cadastraram. Foram pelo menos 40 atendimentos de estrangeiros num único dia no Rio de Janeiro. Oferecer a melhor experiência de saúde para todos. E nada melhor do que estar no Rio de Janeiro, onde todo mundo está lá, do mundo inteiro, e poder oferecer uma experiência única, na língua dele, onde ele vai conseguir ser entendido, ele vai conseguir receber o tratamento adequado. Não vai perder as Olimpíadas, né? Isso é o principal, não vai poder perder as Olimpíadas. Com uma incubadora de empresas e o Superaparque Tecnológico, somados às pesquisas realizadas pelas várias universidades no município, Ribeirão Preto tem se tornado um grande polo de empreendedorismo. Um diferencial que agrega valor a toda a região. Com isso nós vamos ter a viabilização de novos produtos, produtos inovadores, serviços inovadores sendo disponibilizados no mercado. Isso tem uma contribuição indireta para toda a sociedade, porque há uma ampliação da geração de impostos, uma vez que você está colocando esses produtos no mercado, e postos de trabalho. Isso é importante porque promove o desenvolvimento tecnológico. Então, essa inovação, ela gera riqueza para toda a região aqui de Ribeirão Preto. A maior dificuldade para estas novas empresas de inovação em Ribeirão Preto tem sido a falta de investimentos. É uma cabeça que o Ribeirão Preto não tem, que o Brasil tem ainda, é muito da visão tradicional do mercado. O cara tem uma usina, o cara tem um supermercado, o cara tem uma padaria. O cara vê esse imobilizado como algo interessante. Quando você fala assim, ah, quero pegar um investimento para fazer software, ele não está vendo software. Ele acha, ah, o cara está digitando um monte de linha, ele não consegue tangibilizar esse valor. E essa é a grande dificuldade nossa. Débora Lapine para o Jornal da Clube.